Quem são esses jovens que formam a nova geração Y ou Millennials? Estão introduzindo inovações organizacionais. Quem são eles? Seus traços principais são curiosidade, criatividade, mente aberta para aprender e debater. Conheça agora esses jovens. Eu tenho 24 anos. Tenho 22 anos. Eu tenho 18 anos. Eu tenho 20 anos. Esses são os empreendedores da geração Y. Sem hesitações ou medos e com uma boa dose de autoconfiança e ousadia, esses rapazes e moças estão reinventando o jeito de fazer negócios. Segundo a pesquisa realizada pela consultoria Universo, com mais de 67 mil jovens universitários das mais diversas áreas, mostrou que uma das metas de carreira para eles é ser empreendedor, criativo e inovador. E estes aqui já estão em busca desta meta. Todos possuem um negócio aliado à tecnologia e à inovação. Eu acho que essa visão do empreendedorismo e principalmente da área digital começa para a gente desde a faculdade. Porque na minha faculdade de design, eu já era muito condicionada a pensar em novas soluções tecnológicas para resolver problemas da atualidade. Então a gente fazia aplicativos, modelos de sites que resolviam problemas. Na realidade, essa relação eu sempre já tive um contato com tecnologia, já entendi um pouco. Só que fica muito disperso. Você tem o conhecimento, mas fica buscando trabalhar ele de alguma forma que venha a causar impacto. Eu acho que a grande luta de toda startup é justamente essa. Conseguir ter uma estabilidade na startup. Mas por isso a gente tem um período de um ano ou dois de luta e você tem que estar lá se doando 100% e tirando do seu bolso e sacrificando o que você tem para justamente fazer aquela chama, aquela ideia da tua startup dar certo. E foi pensando nos desafios que esses universitários enfrentaram as barreiras para criar o próprio negócio. Atualmente todos estão participando das chamadas startups. Uma empresa que busca investimento com uma ideia inovadora e escalável. E atualmente a gente está trabalhando o nosso produto principal, que é uma plataforma de aprendizagem infantil para crianças de 3 a 6 anos de idade. O Buscurso é uma plataforma hoje que tem como facilidade fazer com que as pessoas encontrem os cursos que estão ocorrendo na sua cidade de maneira mais simples. O Cultura na Caixa, ele é uma startup e o principal objetivo dele é popularizar a cultura regional amazonense. E eles não querem apenas trabalhar em uma empresa, mas também criar negócios que impactem milhões de pessoas. Não é só o dinheiro, não é só ter uma empresa, não é só desenvolver esse lado empreendedor. O impacto social que ele pode gerar, a mudança num país, uma cultura é muito forte. Eu acho que isso ajuda mais a mover a gente para frente. Simplesmente a questão do Busque Cursos, que era para ajudar as pessoas a encontrarem cursos, surgiu como uma necessidade simplesmente para ajudar as pessoas. Só que é uma necessidade que eu vi que era muito grande e que acabou se tornando um negócio. O intuito de um empreendedor é desenvolver o seu local, o local que ele vive, o país e tudo isso que está cercando ele. Tem um apelo de cunho social misturado com a tecnologia, com o empreendedorismo. Segundo o levantamento da Associação Brasileira de Startups, hoje há em torno de 10 mil pequenas empresas do tipo em atividade no Brasil. E no comando desses empreendimentos, como não poderia deixar de ser, 55% são jovens entre 20 e 23 anos. E a mensagem que fica é essa. Basta ser motivado, ter uma ótima ideia e querer mudar o mundo. Você pode criar coisas novas, começar a impactar a vida das pessoas para que tudo se torne mais fácil para elas. E você vendo que o seu produto está sendo vendido, que começa a gerar resultados, e você vê que todas as manhãs, quando você acorda, você de fato está entregando valor para o seu cliente. Isso é fantástico. Enfrentamos dificuldades, estamos num período muito difícil para o Brasil, e a gente vê que a gente tem o poder nas nossas mãos de mudar. Acho que a gente pode trabalhar com o mundo. E eu acho que alcançar um pedaço desse mundo, eu acho que, para mim, já é bastante gratificante. Eu não quero ficar só aqui no Amazonas, eu quero chegar no Brasil, no mínimo. O Amazonas Empreendedoras vai ficando por aqui. Para assistir esse ou qualquer outro programa, acesse facebook.com.br Amazonas Empreendedoras, boraver.com.br Acesse também o site da ABL, ablconsultoria.com. Até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho